Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Isabela Ribeira e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do portal Cursos Construir. Na videoaula de hoje, a gente vai começar a preparar o nosso arquivo para as renderizações. Então, como vocês podem perceber aqui nesse meu arquivo, eu já tenho todas as árvores, conforme eu aconselhei vocês na aula passada a já colocarem. Aqui também, lembrando, eu estou no modo de cores consistentes, porque se vocês notarem, o arquivo vai ficar muito mais pesado depois das árvores. Então, como eu inseri várias árvores, vou mostrar aqui para vocês na planta do terreno, o meu arquivo está bem pesado. Reparem aqui, então, eu tenho bastante árvores, tudo isso para fins de renderização, ok? Caso o seu computador não aguente essa quantidade, não tem problema nenhum. Tudo isso, a única coisa que causará alguma diferença será no resultado final da renderização. Então, vou voltar aqui para o meu 3D arquitetura. Então, por isso, eu optei por trabalhar com cores consistentes. Caso eu trabalhe com realista, reparem como vai demorar para carregar de cores consistentes para realista. Aqui está, então, tudo por causa da quantidade. Então, vou voltar para cores consistentes e agora nós vamos começar. Primeiro passo, a gente vai trocar alguns materiais, ok? A gente vai trocar a pintura do muro, a gente vai trocar a imagem do nosso asfalto e também a gente vai aqui inserir a pintura nos rufos, ok? Então, vamos iniciar aqui pela pintura do muro. Eu vou selecionar aqui um muro muro qualquer. Então, é ponto externo muro 15 com rufo. Vou editar o tipo, editar novamente e aqui onde está a pintura damasco, nós vamos clicar aqui nos três pontinhos, pois nós vamos editar aqui essa cor. Então, que cor que nós vamos usar? Vou vir aqui em aparência e a cor RGB 255 184 149 será alterada. Agora, nós utilizaremos a cor 237 e em seguida 207 e em seguida 181. Será essa cor aqui, um pouquinho mais mais fechada, ok? Aqui em gráficos ele já alterou e agora nós vamos alterar o nome. Ao invés de pintura damasco, será pintura ponto muro. Opa, aqui está em caixa alta, muro. Antes de eu fechar, eu já vou selecionar aqui esse nome, vou copiar, Ctrl C, ok? Agora, aqui embaixo onde está pintura damasco, eu já vou selecionar selecionar, deletar e colar o ponto pintura muro. Próximo passo, vamos inserir esse mesmo material para o nosso rufo. Então, basta habilitar aqui em visualizar. Então, aqui está. Eu preciso estar em corte, caso a sua parede esteja em planta, altere para corte. Vamos vir aqui em extrusão por percurso, onde vocês fizeram o rufo. E aqui o material, a mesma coisa, vou selecionar, deletar o nome e colar o material pintura muro. Ok e ok. Ok novamente. Então, pronto. Agora, nós já alteramos o material do nosso muro e do rufo do muro também. Próximo detalhe. A gente vai alterar aqui o material do rufo com o mesmo material da platibanda. Então, eu vou entrar aqui na platibanda para ver qual material eu estou usando. Seleciono a platibanda, editar tipo, estrutura, editar. Eu estou utilizando o material ponto pintura. Seleciono, Ctrl C para copiar o nome. Ok, ok. Aqui, diferentemente do muro, o rufo está separado. Então, basta eu selecionar, editar tipo. Aqui em material, ao invés de alumínio com pintura eletrostática, a gente vai alterar para o material pintura. Mas eu não preciso vir aqui. Basta eu selecionar, deletar e colar o material ponto pintura. Ok. Então, aqui o meu rufo já está com o material apenas para verificação. Aqui é o mesmo, não é um tipo diferente. Então, pronto. Eu já tenho o meu rufo aqui de cima com o mesmo material da platibanda e o meu rufo aqui de baixo com o novo material do muro. O próximo material que nós vamos alterar é o material de asfalto. Pois, depois de alguns testes, eu não gostei muito do resultado. Ok. Então, vamos lá. Eu vou selecionar aqui a minha sub-região. Aqui, automaticamente, já aparece o material asfalto. Eu vou alterar aqui a imagem desse meu material. Ok. Então, aqui, ele pode utilizar a aparência de renderização nos gráficos. E aqui, na aparência, ele tem essa aparência aqui. Só que eu quero uma outra coisa. Além de eu querer o material, eu quero que esse meu material tenha relevo. Então, eu vou criar um novo material chamado asfalto para que eu possa inserir o relevo. Ok. Então, vamos lá. Aqui, criar novo material. Botão direito, renomear, ponto, asfalto rua. Ok. Então, asfalto rua já está aqui. Aqui em gráficos, utilizar aparência de renderização. E aqui em aparência, imagem, vocês vão carregar uma imagem que eu deixei disponível para vocês. Ok. Então, ela está lá no arquivo da aula, asfalto. Então, aqui, o nome da imagem mesmo é asfalto. E agora, nós vamos inserir o relevo. Então, coloco o tiquezinho no relevo. Seleciono o asfalto. Entro aqui na imagem para fazer a edição. Pois a gente precisa que essa imagem esteja invertida. Então, basta clicar em inverter imagem, concluído. E aqui, o montante, eu vou deixar aproximadamente com 120. Ok. Aqui, 120. Ok. E pronto. Então, aqui eu vou mudar aqui para o realista, para vocês verem o asfalto. Vou me aproximar aqui. Então, pronto. Aqui está, então, essa é a textura. Aqui, se vocês repararem, a imagem ficou bem pequena. Eu vou lá na aba gerenciar materiais. Vou alterar esse ponto asfalto rua. Eu vou aumentar aqui o tamanho da minha imagem. Ok. Então, eu clico em cima da imagem. E aqui, a minha imagem, ela está com 30 centímetros. Eu vou deixá-la com 1 metro. A mesma coisa aqui. Ok. Não podemos esquecer de mudar aqui o relevo também. Então, vamos lá. Tamanho da amostra, 1 metro por 1 metro. Ok. Então, aqui nós já temos a amostra maior. Ok. E ok. Pronto. Agora sim. Para que a gente possa, então, terminar aqui a nossa rua, a gente precisa inserir aqui a faixa de divisão da rua. Então, eu vou vir aqui no 3D, cheio. Ok. Eu preciso dele inteiro. Aqui, se o meu estiver em realista, ele vai demorar um pouquinho para carregar. Então, vamos aguardar. Ele está em realista. Então, eu já vou mudar aqui para cores consistentes. E vou olhar aqui pela vista de topo. Aqui, ok. E o que vocês vão fazer agora? Eu deixei disponível para vocês uma família chamada faixa. E é essa família que vocês vão carregar. Então, vamos lá em arquitetura, componente, carregar família. Então, vamos lá na pasta dos arquivos de vocês. Então, aqui está a rua. Faixa rua é o nome do arquivo. Ele está em 2015. Então, você, se estiver usando o 2018, é só aguardar um momentinho. Por que é importante que a gente insira no 3D? Porque a nossa rua, ela está em declive. Essa minha faixa é o mesmo esquema da faixa de estacionamento. Ela pega o declive do terreno para inserir. Então, eu preciso inserir no 3D, ok? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou inserir aqui, ó. A partir dessa linha vermelha aqui. Eu vou inserir. Aqui está. Ela é amarela, porque eu tenho o fluxo dos dois lados. Então, a minha mão é dupla aqui. Ela seria branca se eu tivesse o fluxo de uma direção só. Como o fluxo é em ambas as direções. Então, ela tem que ser amarela. E aqui ela tem um metro e meio de comprimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, olha, em copiar, múltiplo. E agora eu vou clicar aqui na ponta, dois metros. Opa, cancelar. Porque como ela tem um metro e meio, eu quero que ela tenha um vão de meio metro. E daí, vocês vão copiar até o outro lado. Pode fazer array? Pode fazer array. Eu não gosto muito de fazer o array, porque eu já fiz algumas vezes e já aconteceu dele não acompanhar a declividade. Então, eu prefiro, como aqui são poucas unidades, copiar um por um para inserir as faixas, ok? Então, aqui novamente, eu vou selecionar aqui, né? Os dois, já que eu já tenho duas. Então, nós vamos colocar de duas em duas. Múltiplo está selecionado aqui. Então, eu vou ter um metro e meio, um metro e meio, três, com mais meio e mais meio, quatro. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou parar o meu mouse aqui na frente, no meu ponto final. E vou digitando quatro, enter, quatro, enter e eu já volto, ok? Bom, eu terminei aqui, então. E aqui está. Agora que a gente já inseriu todas as faixinhas, a gente vai lá numa planta. Pode ser na planta de terreno mesmo, porque a gente vai centralizar na rua, ok? Então, vamos lá. Para isso, eu vou aqui me auxiliar por uma linha de modelo. Eu vou fazer uma linha de modelo aqui, de uma ponta da calçada até a outra. Então, aqui... Eu peguei a linha errada, é a linha aqui interna, porque ela tem que ter 12 metros, perfeito. E agora, nós vamos fazer aqui uma linha de modelo exatamente no meio dessa linha, ou seja, 6 metros. Aqui está, então. Agora, então, nós vamos levar essas faixas até aqui em cima, que é o centro. Então, basta eu selecionar aqui as faixas de estacionamento, né? As faixas do centro da rua. Vou vir até aqui, com o botão de mover, eu vou pegar aqui o meio. E nós vamos levar até a linha. Perfeito. A gente já pode deletar aqui as linhas de modelo. Vamos voltar lá para o 3D. E agora sim, então, ela está alinhadinha. Porque se a gente já fizer isso em planta, ela não acompanha a inclinação, ok? Então, procure sempre fazer no 3D. Vou vir agora aqui no meu 3D arquitetura. E aqui está, então. Ela não está aparecendo toda, né? Parece que ela não está centralizada por causa da minha caixa de corte. Então, eu não estou vendo o outro lado. Mas ela está realmente no meio, ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! E aí E aí E aí E aí